Diretamente, Responde Love Fuck Por é na linda, que roubou meu coração Me hipnotiza, esse corpo violão Por é na linda, que roubou meu coração Me hipnotiza, esse corpo violão Nós dois na brisa, fumando aquele verdão Que eu peguei lá na Sunegui, com os parceiros da bundão A loira postou foto lá no Insta, tatuada, marquinha, uma maravilha Na Baixada Santista é outra fita, as caixaras se joga pro Paulista E nós é pescador, já joga risca Atraindo as pretinhas, ruivinha Atraindo as pretinhas, ruivinha Atraindo as pretinhas, ruivinha Se todas me querem, eu vou dar um valor Se todas me querem, eu vou dar uma atenção Para de ciúme, eu tô atrás do din Todas me querendo, eu só quero cifrão Todas me querendo, eu só quero cifrão Todas me querendo, eu só quero cifrão Danço aires do beat Só existe um Se todas me querem, eu vou dar um valor Se todas me querem, eu vou dar uma atenção Para de ciúme, eu tô atrás do din Todas me querendo, eu só quero cifrão E aí, Guim Funk Insano Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões